5 pacotinhos de 2022, mais um de 2018, vai sortear aqui na nova papelaria. Vamos lá. Vamos lá. 5 pacotinhos de 2022, mais um de 2018 para a galera colocar na coleção aí de quem fez a Copa Passada. A gente vai sortear aqui na nova papelaria. A galera já preencheu lá, vou conferir aí para ver se alguém ainda falta preencher. Vamos comigo, vamos ver. Vai sortear aqui um pacotinho mais um de 2018, vocês estão ligados? Não estamos ligados não. Tem que escrever o nome lá? É o nome celular, vai sortear. Pera aí que nós já vamos lá. E aí, já? Já? É só para guardar de recordação, vocês já preencheram o lavabo. Já. A papelaria vai sortear. E um pacotinho de 2018 ali. Preencheram lá? Você está concorrendo? Sim. Um pacotinho e um de 2018 para guardar. Ali na mesa da papelaria. Já. Já não. Você assiste? Me assiste? Vai lá. Vai aparecer então aí. Vai lá. Vai lá. Valeu. Valeu. Olha, já deu. Você conseguiu? Duas duas. Você conseguiu essas duas? Sim. Olha, o sorteio vai rolar agora então, hein? Você não colocou? Pode preencher lá. Pode, pode preencher. Será que vem extra no pacotinho? Vem garantido. Vem o garantio que em cada pacotinho vem duas extras pelo menos. Também você que tira. Vamos, você chama? Cauã? Então vai. Quem vai tirar o pacotinho vai ser o Cauã. Olha para cima. Só um só, hein? Parece que você pode ter uma boca. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo Chag. Chag. Paulo Eduardo Chag. Está aí? Chaguri. Chaguri? Chaguri sou eu mesmo. Está bem alto. Está bem alto. Está bom, amor? Chaguri. É sua. Isso aí, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Dá um abraço lá. Dá um beijo. Um boizinho para foto lá. Boa. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Fechou. Fechou. Agora vamos curtir aí as barganhas. 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 As barganhas.